Como é que é o negócio aí? Começaram a apelar com a mãe um do outro aí? Que negócio é esse? Estão falando da mãe de um do outro aí? Pô, aí é pra acabar, hein? Um ladrões de pedra? Ah, não. Ah, não. Vou chamar um homem. Um ladrões de pedra. Serra. Um ladrões de pedra. Serra. Uma pedra. Ah, não. Ah, não. Serra, um ladrões de pedra. Aí ele tem a cara do pirapê. Aí ele tem a cara de noia. Serra, um ladrões de pedra. Até a mãe, saiu, estudando. Ih, que é a cara, mano? Ah, não. É pequena minha filha. Buscar a porta da mãe. Ah, não. Vamos ver sobre a zona da mãe. Ah, não. Vamos ver sobre a zona da mãe. Veja ali. Ok, Felipe. Agora é assim o negócio, hein, meu? O pessoal apela com a mãe, hein? Ele é conversão, hein? A mãe dele está na zona, meu irmão. Ah, não. Que jovem, senhor. Eu tenho que mostrar na puta a minha mãe fazer um dia pra serra. Oh, outro, hein? Vamos ver. Eu tô tomando a água na rua. Eu quero ser a mãe dele. Dois reais, meu irmão. Que é serra um... Eu quero ser a mãe do Serra. Como é que é, ô? Você catou a mãe do Serra. Dois reais, meu? O que você fez? Pagou a cerveja pra ela, bicho? Ah, não, Serra. Agora desculhambou, hein? Ah, não, ah, não. Vai ter que buscar a pedrinha pela mão, hein? Ah, não. Não acredito. É, mas eu vou seguir servindo aí que a... Quando você me dá a gente pra falar, mas eu vou fazer problema em tempo de droga, é verdade? Ah, não, ah, não. Ah, não. Rapaz, vocês estão apelando, falando da mãe dos caras aí, meu. Para com isso, porra. Agora zoar que o Felipim é 13, que ele é viado, beleza. Mas deixa a mãe fora disso, porra. O que que é? O Felipe mesmo te contou? Ainda não está falando isso, velho. Ainda não está falando isso, velho. Ainda não está falando isso, velho. E? Está chorando? Chorou? Parou. Cadê a mãe dos caras aí? Não sei. Chorou? Parou. Você devia... ... autorizar quase minha mãe, quer seteiro? No meu Deus! Sem nada disso que eu faço uma... uma coinha... ... Eu não vou machucar... ... meu caralho... Eu não vou machucar com vocês, meu caralho... ... mas minha... ... minha mãe não quer seteiro, minha mãe não... ... eu vou estivar, ou? ... minha mãe não quer seteiro? Eu acho que não é mais, porém! Vai me ensinar, bem? ... isso é verdade... ... o meu melhor... ... o seu jeito! O que você que o senhor quer dizer? O que você 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 quer dizer? Todos os dois, sempre! A ele no coelho! Está atacado! Obrigado por me dizer que eu vou entrar em Brasil em Brasil! A ele no coelho! Como é que é? Desculpe? Que? É só um reposo de terra, menino. Pai de zoar a mãe do Felipe aí, meu. Ele falou pra zoar só a irmã, pô. O Felipe, a mãe não pode, mas a irmã pode zoar, né, Felipe? É, o Azedinho vai te pegar, meu. Você fica zoando a mina do Azedinho aí, meu. Ele vai te pegar, cara. Acabar. Fazer de outro conselho, ó. As eredinhas, eu repito, eu tomar uma coisa. É mesmo? Tá desculpa, eu tenho que acabar de viado. Tá desculpa, né? Ela está grande, né?